Após um ano e cinco meses foragido, Osvaldino da Costa Negrão, de 33 anos, foi preso por policiais da divisão de homicídios, em Marituba. Osvaldino é acusado de matar a facadas, em outubro de 2011, a enteada Andresa Letícia da Luiz Costa, de 24 anos, no bairro do Curiol, Tinga, em Belém. Para a família da vítima, a prisão foi um alívio. Agora eles esperam por justiça. A gente se sente aliviado, entendeu? Porque é mais um crime que não vai ficar impune, entendeu? Então ele se encontrava foragido, a gente só tinha informação que ele se encontrava em tal local, incerto, e hoje a gente tivemos o sucesso dele ser preso. Na divisão de homicídios, o acusado alega legítima defesa e diz ainda que não tinha a intenção de matar a enteada. Quem me atacou com a faca, querendo me matar, eu tentei me defender, peguei a faca dela, mas não com a intenção de matar ela, não. Você não tinha a intenção? Não, eu não tinha a intenção de matar ela, não. Mas a alegação não foi suficiente. Com o mandado de prisão preventiva decretado desde dezembro de 2011, Osvaldino será encaminhado para o sistema penitenciário, onde aguardará julgamento. Ele estava numa casa, na rua da Cerâmica, em Marituba, foi feito um cerco policial e ele foi preso sem nenhum problema. Ele não teve nenhum tipo de resistência? Ele esboçou correr pela parte de trás da casa, só que a casa estava cercada, a equipe foi bastante eficiente e conseguimos detê-lo. Legenda por Sônia Ruberti